Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo no canal e a Apple lançou o iOS 18 Beta 3 de novo, versão número 2 e também lançou o Beta Público. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bom gente, vamos lá. Ontem a Apple lançou o iOS 18 Beta 3 pela segunda vez. lançou a segunda versão do Beta 2, é porque tinha algumas coisas que estavam funcionando de uma forma terrível, na verdade, né? Porque não dava pra lançar um monte de Beta, né? E tinha que lançar o Beta Público, já que eles prometeram que iam lançar o Beta Público em julho. Geralmente era na primeira semana de julho, dessa vez saiu na segunda semana. O iOS 18 Beta 3, versão número 2, chegou aqui pesando 360,7 MB, uma atualização bem leve. E como você pode imaginar, não teve tantas mudanças assim, né? Já que era um Beta 3 número 2, né? É uma versão tipo o iOS 17.5, .1 ou .2. Já o iOS 18 Beta Público chegou pesando 6.98 GB, essa sim, bem pesada, já que você vai mudar direto para o Beta agora. É basicamente as mesmas versões, beleza gente? Mas primeiro o que acontece? Atualiza a versão de desenvolvedor e se estiver estável, aí lança o Beta Público, minimamente estável. Bom, agora vamos direto para o iPhone que eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu notei mudanças. Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa aqui é que teve mudanças no moldem, porque o airdrop estava muito ruim. Você pode aí na sua casa não ter percebido, mas eu como aqui fico enviando arquivos direto para o meu Mac, o airdrop estava horrível, falhando direto. Aliás, vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Caso vocês queiram enviar arquivos para o Windows com mais facilidade, ó, baixe esse aplicativo aqui, ó, LocalSend. Ele é muito bom. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre ele. Teve também mudanças nos emojis. Como você pode ver aqui, os emojis voltaram ao tamanho normal. Então ficou normal aqui e aqui estão as figurinhas, né? Voltou tudo ao tamanho normal. Por quê? Não sei. Não faço a menor ideia, mas voltaram. Vamos agora aqui em ajustes, vamos em aplicativos e vamos digitar aqui gravador. Agora o gravador pode gravar em estéreo. Você faz gravação de voz, gravação de música, alguma coisa com o seu iPhone na hora de gravar aí, você vai poder utilizar isso. Bom, essas foram as pequenas mudanças do Beta 3, beleza? Com relação ao Beta Público, você vem aqui, ó, em configurações, né, ou ajustes no caso. Eu não me conformo com esse ajuste, gente. Pra mim tinha que ser configuração isso aqui. Mas é Apple, né? Geral. Vai aqui em atualizações de software. E aqui deve aparecer ali pra você a opção Beta Público igual tá aparecendo no print aí agora. Se não aparecer pra você, você tiver outro Apple ID, você coloca o seu outro Apple ID. Se não, você vai vir aqui no Safari e você vai digitar beta.apple.com. E aqui você vai entrar com o seu Apple ID e vai cadastrar lá dentro. Cadastrando lá dentro, ele deve aparecer aqui nos seus ajustes pra você sem problema nenhum. Mas se não aparecer direto, só mudança de e-mail já deve servir. Vamos aqui em bateria, não carregamento não, normal, né, ela tá normal. E está em 95%, como você pode ver agora. E o benchmark aqui ficou assim, 2813 o single core e o multi-core 6973. O iPhone está funcionando melhor com o Beta 3.2. E teve essa pequena mudança aí no AirDrop que ficou muito melhor, não deu mais erro nenhum no AirDrop. Baixe aí no seu iPhone se você estiver participando do programa Beta. E se você quiser entrar no Beta Público, é um pouquinho mais seguro do que o Beta de desenvolvedor. Então se quiser mudar também para o Beta Público, você pode mudar. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até a próxima. E se inscreve no canal.